Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Romir e você está na Romir Playhouse. Hoje eu vou explicar para vocês como é que se joga Come Nachos. Come Nachos, ou Nacho Pile, como é o nome dele originalmente, é um jogo original lá da Pandasaurus Games, do Ken Gur, que para quem conhece, ele é o mesmo autor que fez o Happy Salmon. Ele é um jogo que, como eu falei, foi publicado em 2022 pela Pandasaurus e está chegando aqui no Brasil agora pela Devir. E ele vem nesse saquinho aqui que parece realmente um saquinho de Nacho. Ele é um jogo de push or luck, de forçar a sua sorte. Você tem Nachos de diversos tipos e você vai forçar a sua sorte tentando coletar a maior quantidade de Nachos. Vamos lá dar uma olhadinha como é que a gente joga. Então, Come Nachos! Bom, Come Nachos, ele vem nessa embalagem aqui, que teoricamente também é a embalagem para você jogar. Então ela vai ser a embalagem para você sortear. Mas como eu acho que essa embalagem com o tempo deve estragar, eu peguei e fiz o seguinte. Eu coloquei todas as pecinhas num saquinho, inclusive é o saquinho da Neverland, que eu ganhei da Neverland. Então daqui é que eu sorteio as pecinhas. Já vou mostrar elas para vocês. E aqui você tem os pratos. Cada jogador vai receber um destes pratos aqui, que vai deixar na frente dele. Então digamos que a gente esteja jogando aqui em cinco jogadores. Então cada jogador recebe um prato. E deixa eu mostrar essas pecinhas aqui para vocês. Essas pecinhas aqui são os Nachos, ok? E os Nachos vêm em diversos números, ok? Se não me engano, de um a sete os Nachos, ok? E tem mais uns Nachos especiais aqui. Deixa eu ver se... Ah, está aqui, ó. Nacho Coringa. Tem mais uns Nachos especiais aqui. O que você vai fazer é que você vai pegar todos os Nachos e colocar aqui dentro da sacolinha e dar uma boa embaralhada nela. E pronto! Você já está pronto para jogar. Começando com o jogador inicial, que você define pelo método que você quiser. O jogador inicial vai fazer um Forçar a Sorte. Ele vai colocar a mão aqui dentro e ele vai tirar um Nacho. E ele coloca esse Nacho aqui na frente dele. E daí ele pode decidir parar e passar para o próximo jogador ou tirar mais um Nacho. Então ele vai botar a mão aqui dentro e tira um outro Nacho. Se não é do mesmo número, é um número diferente de todos os que ele já tenha tirado, excelente, ele pode continuar tirando se ele quiser. Ou ele pode parar. Agora, beleza, não quero parar, venho aqui, tiro um outro Nacho. Ok, é de um valor diferente, ainda posso continuar tirando. Agora, se eu for lá dentro e tirar um Nacho que é de um valor igual a um que eu já tinha tirado, o que acontece é que eu perco todos os Nachos que eu tirei e eu perco minha rodada e passo para o próximo jogador. Então é um Push Your Luck, porque você tem sete possibilidades, vamos dizer assim, diferentes de tirar Nachos daqui. E se você repetir alguma, você estourou e você perde a tua jogada. Ok? E aí a jogada passa para o próximo jogador. Beleza, vamos continuar o exemplo aqui. Esse jogador aqui tirou, por exemplo, um 1 e resolveu continuar tirando. Tirou, por exemplo, um 7 e resolveu parar. Ele parou, passa a vez para o próximo jogador. Digamos que o próximo jogador tire um 6 e um 1 e também resolva parar, ele não estourou. Beleza, quando o jogador não estoura, antes de passar a vez, ele vai olhar o que tem na frente de todos os outros jogadores. E se tiver algum número igual ao que ele tirou, ele rouba tudo que os outros jogadores têm daquele número. Então, por exemplo, ele tirou um 6, não tem nenhum 6, mas o 1 tem. Então ele vai roubar esse 1 e ele empilha aqui. Agora ele tem 2 de valor 1. O próximo jogador vai fazer a mesma coisa. Digamos que esse próximo jogador tenha tirado um 7 e um 1 e tenha decidido parar já também. Ele não quis arriscar, parou. Beleza, um 7 e um 1. O 7 tem aqui, ele vai roubar esse aqui e vai para lá. E o 1 tem aqui, ele rouba todos. Lembra que esse cara aqui já tinha 2? Agora esse cara aqui tem 3 1s. Desde esse cara aqui. Esse cara aqui vai puxar um 2, parou. Aí eu tirei aqui um 5, um 7, um 4. Parei. Com o 7 eu vou trazer esses 7s para cá. Esse cara aqui, digamos que tenha estourado, chegou naquele cara ali, ok? Aquele cara ali, daí chegou, ele tem um nátio na frente dele. Se chegar na tua vez, se tiver um nátio na tua frente, que ninguém conseguiu tirar de você até chegar em você de novo, aí sim você vai pegar todos os nátios que estão na tua frente e antes de começar a jogar, você coloca eles no teu prato. E aqueles nátios no teu prato estão seguros. Ninguém mais pode roubar eles de forma nenhuma, ok? E são com eles que você eventualmente vai ganhar a partida. Não com os nátios que estão na tua frente. Beleza? Ok, ele guardou o nátio, ainda assim é vez dele. E ele vai poder daí fazer o push or luck da rodada. E não importa se ele estourar ou não. Aqueles que ele no início da rodada pegou e colocou dentro, são seguros, são dele. Ele pode parar com o 2 e roubar esse 2. Vez desse cara, chegou nele. Ele tem um nátio zoom na frente dele, vem todos para cá e ele ainda vai jogar. E assim a gente continua jogando. Seria só isso se não fossem 3, 4 peças especiais. Vamos achar elas aqui no meio. A primeira é essa aqui. A primeira é essa aqui. Se você pegar essa peça, essa peça aqui é um coringa. Ela vale um valor qualquer. Então quando você, na tua jogada, tira ela, você diz qual é o valor dela. E ela não vai, obviamente, não vai escolher um valor que vai fazer você estourar e ter que devolver todas. Não, você diz qual é o valor dela. Por exemplo, você vai dizer que ela vale... Se esse cara que tirou, ele vai poder dizer assim, essa aqui vale 7. Quando terminou, essa aqui vale 7, significa que ele roubou as minhas de valor 7 para ele. e ele vai colocar aqui e ela vai valer 7. Ela vai ficar valendo 7. Ok? Então o coringa é isso. Você imediatamente diz qual é o valor que ele vale. Tá bom? E se daí você não estourar com um coringa, ele vale aquele valor e vai roubar a pilha do outro jogador. Ok? Vamos lá. O que mais que tem? Você tem aqui o ladrão. O ladrão. Quando alguém pega um ladrão, se ele não estourou e resolveu parar, digamos que eu tivesse aqui 5, 4 e eu peguei um ladrão. Ok? E resolvi parar. Eu não estourei. Se eu estourei, tudo volta para dentro do saquinho. Mas se eu não estourei e eu terminei com um ladrão, aí eu vou pegar tudo que é 5 que está na frente de alguém, tudo que é 4 que está na frente de alguém, e o ladrão permite que eu pegue uma outra coisa qualquer e traga para mim também. Ok? Então eu vou pegar, por exemplo, os 7 aqui e trazer para mim. Ok? Então o ladrão, ele não é um coringa, porque ele não vai contar junto com os 7, ok? Ele sai do jogo depois de usado, mas ele vai permitir que eu roube um número a mais para a minha frente. Tá bom? Existe o pontuar imediatamente. O pontuar imediatamente, se você tirou uma ficha de pontuar imediatamente e não estourou, quando você parar, você descarta o pontuar imediatamente e uma das coisas que você tem na sua frente, você traz imediatamente para o teu prato. Então você não vai ter que esperar a rodada inteira e alguém poder surrupiar ele. Você traz ele direto para o teu prato e ele já está valendo para a pontuação final, ok? E por fim, você tem o devolver, que é o verde. O devolver é o seguinte, imagine que esse 7 está ali, né? E eu estou vendo que aquele cara ali, pô, aquele cara ali com muito 7 vai fazer muito ponto. Se eu terminar e não estourar, se eu estourar volta tudo para o saco, mas se eu terminar e não estourar, além de pegar os 5 e os 4, eu descarto daí o remove e eu escolho uma pilha qualquer que esteja na frente de um outro jogador, qualquer, e devolvo ela para o saco, ok? Então eu volto com ela para dentro do saco. Bom, beleza. A gente vai continuar jogando até que a gente pegue e tenha tirado do saco todas as fichas menos uma. Só tenha sobrado uma única fichinha dentro do saco, ok? Quando sobrou só uma ficha dentro do saco, tudo que está na frente dos jogadores é imediatamente colocado no prato, ok? No prato de cada um, respectivamente. E aí, a ficha que sobrou no saco, a última ficha que a gente tirou, é ela que vai ditar quem ganha. Porque vai ganhar a partida quem tiver a maior quantidade de nachos do valor da última ficha que sobrou no saco. Então não importa que você tenha pego uma montanha de nachos aqui. Se você não for quem mais tem do valor da última ficha, você perdeu. Beleza. Quem mais tem da última ficha ganha se der empate. Se der empate, aí entre os empatados, quem mais tem nachos, independente da quantidade, do valor dos nachos, é quem ganha. Agora, e se sair no final uma peça especial ou um coringa? Se sair uma peça especial ou um coringa como a última peça, aí sim ganha quem mais tiver nachos, independente do valor. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe de curtir ele. Também não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações, que é quando você clica no sininho que tem ali embaixo. Clicou naquele sininho, você se inscreve por aqui e a gente vai avisar vocês sempre que a gente tiver vídeo novo por aqui. Também não deixe de dar uma olhada nas outras formas de comunicação. A gente tem Twitter, a gente tem Instagram, a gente tem uma página na internet, romirplayhouse.com A gente também tem recentemente criado um Mastodon Threads e até um Blue Sky, ok? Então você pode seguir a gente nas outras redes sociais também. Se você ficou com alguma dúvida quanto a Nacho Pile ou Combinatios, não deixe de colocar dúvida aqui embaixo nos comentários do vídeo. A gente corre atrás e tenta tirar dúvida para vocês, tá bom? Assim como vocês podem, se quiserem, colocar qualquer outro comentário que vocês achem relevante. Um grande abraço, gente, e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!